Meu nome é Eduardo Oliveira, eu sou um dos sócios fundadores da Volga Engenharia. Meu nome é Carlos Leopoldo, eu sou diretor comercial aqui da Volga. A Volga é uma empresa de soluções de engenharia elétrica, tanto na parte de distribuição, como na parte de automação e serviços especializados. A parceria da Schneider surgiu em 2008, no nascimento da Volga. Nós iniciamos a empresa, lógico, com uma área de 400 metros quadrados, com 10 colaboradores, mas já com um nível de informação, de conhecimento muito grande, porque nós já iniciamos com a tecnologia da Schneider. A necessidade era ter realmente um parceiro sólido, com um suporte adequado, para que a gente conseguisse fazer todo o plano de negócio ser implementado da forma como foi pensado. Então ela contribuiu não só com os equipamentos, com os programas, mas também toda a parte de capacitação do nosso time. Isso junto à nossa estratégia de atuação no mercado, com produção verticalizada, com alta capacidade de produção, a gente consegue realmente ir para o mercado com índice de assertividade muito alto. E a gente consegue pegar a percepção do cliente em relação a tudo o que está sendo fornecido, as suas dificuldades, as suas necessidades, trazendo isso para a Schneider, para que a gente consiga desenvolver soluções em conjunto, entregando sempre o que o cliente realmente precisa. Existem clientes e segmentos de mercado que exigem um nível de equipamento com alto grau de confiabilidade, segurança. Isso permitiu que a gente conseguisse fazer o nosso crescimento dos maiores clientes do país, permitiu a gente também acessar alguns mercados internacionais, levando esses equipamentos de altíssima tecnologia para o usuário. O propósito que me move a vir trabalhar aqui todo dia é a capacidade de gerar oportunidade para as pessoas. E isso é o que a gente espera estar junto com a Schneider nos próximos anos impactar na vida das pessoas. E isso é o que a gente espera estar junto com a Schneider nos próximos anos impactar na vida das pessoas.